No local, ainda há vestígios do acidente que matou o piloto Marcelo Nunes, de 52 anos. Pedaços da lona, do paraplano, cinto de segurança, estilhaços do motor e muita cinza. Moradores e trabalhadores da região ainda repercutem e lamentam não terem conseguido socorrer a vítima. Ele ia caindo ali, caiu. Aí ele saiu correndo para tentar salvar, como eu estava com as mãos ocupadas aqui, né? E estava tudo aberto aqui. Aí ele saiu correndo na minha frente e, seguindo logo, o Francisco ali da distribuidora já correu também logo. Tentou puxar os escombros lá de cima dele, a ferragem, e o tambor de combustível estourou, né? Em vídeos gravados pelos moradores, é possível ver o momento em que o piloto cai. Ele parece ser puxado por alguma coisa. A suspeita é que seja a linha com o Serol. Segundo essa testemunha, o Marcelo ainda estava com vida quando caiu. Mas a explosão foi logo em seguida. Estava vivo. Estava ainda fazendo um gesto lá. Eu peguei, corri e pegou o extintor. Aí o fogo já estava por cima deles. Chegou, eu passei o extintor para o rapaz que estava do lado, que eu não dei conta de... De acionar. Foi. A nossa corporação foi acionada por volta de 17h50 na tarde e, ao chegar no local, o fogo já tinha sido extinto e a gente chegou juntamente com a viatura do SAMU e o médico do SAMU constatou o óbito da vítima. A perícia ainda trabalha para saber o real motivo que causou o acidente que matou o Marcelo Nunes. No local, o cheiro do combustível ainda é muito presente. E o que chama muita atenção aqui é essa linha de pipa, que pode ser a chilena, que é altamente cortante, ou até mesmo uma linha comum, mas com o Serol. E ela é extremamente perigosa. Olha só. Fizemos o teste com uma sacola plástica mais resistente e é impressionante como a linha corta como se fosse uma faca ou estilete. Em Aparecida de Goiânia existe uma lei desde 2017 que proíbe empinar pipas e similares, com a utilização de linha cortante, Serol, vidro moído e chilena. Por isso, o município criou o Pipódromo, um local específico para lazer com pipas sem Serol. A Guarda Civil faz essa fiscalização na cidade. A gente faz uma orientação, principalmente crianças, a gente orienta os adultos, recolhe o material. Só que não está assim, surgindo o efeito. O que a gente vai fazer a partir da manhã? Vamos estar atuando de forma enérgica, encaminhando para a delegacia e se houver criança, vamos estar acionando os pais para estar tomando a providência. Como o paraplano é um esporte amador e o equipamento usado pelos pilotos é considerado como experimental, só pode ser usado para voos de lazer. Por isso, não cabe ao CENIPA investigar o acidente. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos muitas ocorrências e temos também poucas ocorrências graves nesse sentido. Tanto que, como se fala, vai ser feita uma investigação, ainda que o CENIPA não vai investigar diretamente o acidente, porque essa atividade do aerodesporto não está dentro da atividade da aviação civil, mas as circunstâncias do voo, o local do voo, tudo isso daí com certeza será levantado.